Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN nacional. É um simulado para todo o Brasil. Questão 1. Para reduzir os pontos cegos do veículo, o condutor deve. Letra A. Retirar os apoios de cabeça do banco traseiro. Letra B. Deixar o quebra-sol do motorista levantado. Letra C. Ajustar corretamente os espelhos externos. Letra D. Manter os vidros sempre limpos. A alternativa correta é a letra... Letra C. Ajustar corretamente os espelhos externos. Letra C. Então, para reduzir os pontos cegos. Aqui temos a dica. Ponto cego é aquele quando o motorista do automóvel não consegue ver outros carros que estão ao lado ou atrás do seu trânsito. Em razão de sua visão periférica reduzida. O motorista pode até se envolver em acidente. Vamos à próxima questão. Questão 2. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para que um condutor possa conduzir veículo motorizado de duas rodas sem carro lateral, deve ser habilitado letra A na categoria A, letra B na categoria B, letra C na categoria C, e letra D na categoria D. E a alternativa correta é a letra... letra A. Letra A. Na categoria A. Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, para que um condutor possa conduzir veículo motorizado de duas rodas, no caso aqui, falando de moto, sem carro lateral, deve ser habilitado na categoria A. Aqui uma dica. Artigo 143 do CTB fala... Categoria A. Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. Vamos à próxima questão. Questão 3. Qual o nome do fenômeno físico no qual um veículo, ao passar sobre uma camada de água na via, perde o atrito, que é a aderência, ou o solo? Letra A. Frenagem. Letra B. Compostagem. Letra C. Rodaplanagem. Letra D. E a alternativa correta é a letra D. E também pode ser hidroplanagem. Pode aparecer na prova também hidroplanagem. É o nome do fenômeno físico no qual um veículo passa sobre uma camada de água na via, perde o atrito, a aderência com o fenômeno chamado aquaplanagem. Vamos à dica. A aquaplanagem, ou hidroplanagem. E hidro, aqui, vem de água. Hidro é água. Então pode ser aquaplanagem ou hidroplanagem. É o fenômeno que acontece quando o veículo, ao passar por uma pista molhada, perde o atrito com a pista. Nessa situação, o carro flutua no asfalto, fazendo com que o condutor perca o controle do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 4. São exemplos de condições adversas de tempo. 1. Neblina. 2. Tempestades. 3. Vento forte. 4. Farol queimado. 5. Ausência de espelhos. Retrovisores. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. São corretas. Letra A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Letra B. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. Letra C. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. E a alternativa correta é a letra A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. No caso aqui, está falando, por exemplo, de condições adversas de tempo. Então, há 1. Neblina. É condições adversas de tempo. Há 2 também. Tempestades. Também adversas de tempo. E há 3. Vento forte. Também são condições adversas de tempo. Já farol queimado não é. Isso aí é condições do automóvel. A ausência de espelhos também retrovisores. Então, as alternativas corretas são A1, A2 e A3. Aqui vamos a uma dica. Exemplo de condições adversas de tempo. Excesso ou falta de claridade. Aqui é uma das condições adversas de tempo. A chuva, a neblina ou a fumaça, excesso de calor. Se for de via, os animais ou objetos na via, baixa qualidade da via. Se for do veículo, são condições adversas de limite de velocidade. Mal estado do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 5. A placa de advertência, cruzamento de vias, tem as seguintes cores. Letra A, azul e branca. Letra B, verde e branca. Letra C, amarela e preta. Letra D, vermelha e branca. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Perdão. Letra C, amarela e preta. Veja aqui, tem a dica. Aqui tem uma placa de advertência, que é cruzamento de vias. Veja aqui, ela tem uma parte amarela. Todas elas são amarelas, a placa de advertência. E tem a parte preta. Aqui, cruzamento é em formato de cruz e é preta. Então, amarela e preta. Vamos à próxima questão. Questão 6. Joana circula com seu automóvel de passeio em uma via rural, em uma rodovia de pista dupla, onde não existe sinalização regulamentadora. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima de Joana poderá ser de... Letra A. 120 km por hora. Letra B. 110 km por hora. Letra C. 100 km por hora. E letra D. 90 km por hora. E a alternativa correta é a letra... Letra B. 110 km por hora. Vamos aqui à dica. Pista dupla. Veja que está falando em pista dupla. Aqui, a questão também fala também pista dupla. Veja aqui, ó. Pista dupla. Então, na pista dupla, 110 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, no caso, ela está com um automóvel. Então, ela pode chegar à velocidade máxima de 110 km por hora. Na pista simples, tem uma diferença. São 100 km por hora os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E os demais veículos, é 90 km por hora. Os demais veículos. Vamos à próxima questão. Questão 7. É considerado crime de trânsito a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Essa conduta pode ser constatada observando-se uma concentração mínima da substância igual a A alternativa correta é a letra... Letra D. 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Aqui vamos à dica do CTB do artigo 306. Estude lá esse artigo. Fala aqui. Conduzir veículos automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Primeiro, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, pessoal, se estiver com a concentração já igual ou maior, no caso, superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Aqui fala ou superior a 0,3 miligrama. No caso aqui, é se for em miligrama de álcool por litro de álcool alveolar. Veja a diferença aqui, pessoal. Quando fala ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de álcool por litro de álcool alveolar. Leia bastante esse artigo 306 do CTB para entender direitinho esse assunto sobre este caso aqui de crime. Crime de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 8. Os veículos mais lentos de maior porte devem ocupar a faixa mais à direita da ficha de enrolamento. Quando? Letra A. Não houver faixa especial a ele destinada. Letra B. Ou fazer retorno. Letra C. Ou entrar à esquerda. Letra D. Nenhuma das respostas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Não houver faixa especial a ele destinada. Neste caso, fala aqui. Os veículos mais lentos de maior porte devem ocupar a faixa mais à direita da ficha de enrolamento. Aqui temos uma dica que diz, independente da sinalização de trânsito, os veículos lentos de maior porte devem manter nas faixas da direita, sob pena de cometimento da infração de trânsito, no inciso 2, do artigo 185. Então, leiam lá o artigo 185 e o inciso é o 2. Vamos à próxima questão. O artigo 185 e o artigo 185. A letra D. Não poderá efetuar ultrapassagem nas intersecções e em suas proximidades. Aqui vamos à dica do artigo 33 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que fala nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Então a alternativa correta é a letra D. Questão 10. E a alternativa correta é a letra C. Executar a operação de retorno, ainda que nos locais permitidos, com prejuízo da livre circulação dos veículos. É proibido, veja aqui. No artigo 206, aqui vamos à dica do CTB, fala executar a operação de retorno, aqui no inciso 1, em locais proibidos pela sinalização. No 2, nas curvas, aclíveis, declíveis, pontos, viadutos e túneis. Vamos à próxima questão. Questão 11. Questão 11. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar. Letra A. Os comportamentos inadequados do ser humano em situação de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Letra B. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Os comportamentos inadequados do ser humano em situação de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Vamos à dica. Pedestres e condutores que ficam expostos à emissão de gases poluentes e aos ruídos gerados no trânsito, além de problemas respiratórios, podem desenvolver problemas cardiovasculares. Veja que estamos falando sobre relação ao meio ambiente. E essa é a resposta correta. Letra A. Repetindo a letra A. Os comportamentos inadequados do ser humano em situação de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Vamos à próxima questão. Questão 12. Não terão prioridade nem gostam de livre circulação de trânsito. Os veículos de... Letra A. Ambulância. Letra B. Corpo de bombeiros. Letra C. Polícia. Letra D. Autoescola. A alternativa correta é a letra... Letra D. Autoescola. Veja que estamos falando aqui. Não terão prioridade. Não terão prioridade. Cuidado na negação, não. Nem gozam... Veja aqui. Nem gozam de livre circulação de trânsito. Os veículos de... Alternativa correta de autoescola. Aqui vamos à dica do CTB no artigo 29. Diz... Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados. Então, só o que não tem prioridade, neste caso aqui, da questão é veículos de autoescola. Vamos à próxima questão. Questão 13. Afim de prever acidentes. Afim de prevenir acidentes. O motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações. Letra A. A. Não ver, não pensar e não agir. Letra B. Vê, pensar e agir corretamente. Letra C. Vê, pensar e agir só quando necessário. Letra D. Diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário. Alternativa correta é a letra... Letra B. Letra B. Vê, pensar e agir corretamente. Aqui estamos falando afim de prevenir acidentes. O motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações. Aqui temos uma dica que diz o condutor deve adotar uma postura de atenção difusa, ou seja, precisa estar atento a tudo o que acontece à sua volta, até para que não seja pego de surpresa. Vamos à próxima questão. Questão 14. Letra D. Letra D. Estacionar na contramão é permitido. Alternativa correta é a letra... Letra D. Letra D. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Então, aqui temos que assinalar a alternativa correta. Vamos aqui uma dica, conforme o CTB, no artigo 181, é infração grave estacionar sobre faixa destinada ao pedestre. Bom, vocês veem lá o artigo e leem com bastante atenção. É o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão 15. O motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita de sua mão de direção para... Letra A. Ultrapassar. Letra B. Fazer manobras de marcha ré. Letra C. Entrar à esquerda. Letra D. Entrar à direita. Então, o motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita e sua mão de direção para entrar à direita. Aqui no CTB, vamos ver a dica, o artigo 38, no inciso 1, diz, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar-se sua manobra no menor espaço possível. Vamos à próxima questão. Questão 16. É considerado infração gravíssima, penalidade com multa, apreensão e remoção do veículo. Letra A. Fazer ultrapassagem em local proibido. Letra B. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Letra C. Transitar em marcha ré, em locais não permitidos ou em percurso com mais de 50 metros. Letra D. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Fazer ultrapassagem em local proibido. Então, é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa, apreensão e remoção do veículo. Aqui, vamos à dica. Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros. É uma manobra perigosa com risco de acidentes. É uma infração de natureza gravíssima com sete pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Média. Vamos à dica. No artigo 226 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média. E a penalidade multa. Veja aqui, pessoal, na letra D. Média. Vamos à próxima questão. Questão 18. É permitido a todo condutor de veículo. Letra A. Circular pela contramão de direção quando não existir local para retorno. Letra B. Transitar em qualquer situação com apenas uma das mãos no volante. Letra C. Transitar com o veículo falando ao telefone celular. Letra D. Letra D. Dirigir usando apenas uma das mãos, somente quando fizer gesto regulamentado de braço ou mudar a marcha de câmbio. Nesta situação aqui da letra D. Nesta situação aqui da letra D, é permitido a todo condutor de veículo. Vamos à dica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, em seu artigo 252, no inciso 5º, é proibido dirigir apenas com uma mão. Então, exceto quando o motorista fizer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios. Neste caso aqui, pessoal, pode-se dirigir com apenas uma mão. Vamos à próxima questão. Questão 19. E a alternativa correta é a letra A. Utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Aqui uma dica. O lado direito, na maioria dos casos, é mais seguro para os ciclistas, já que na pista da esquerda, os veículos geralmente circulam com maior velocidade. Então, pessoal, estamos falando aqui quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via. Aí, neste caso, recomenda-se utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual das afirmativas abaixo está errada? Letra A. Ultrapassar pela esquerda sempre em locais permitidos. Letra B. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Letra C. A ultrapassagem em pontes e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida. Letra D. Ultrapassar pela direita somente quando o veículo que estiver à frente sinalizar que vai entrar à esquerda. E a alternativa correta é a letra C. Ultrapassar em pontes e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida. Isso aqui, pessoal, está errado. Veja aqui. Qual das afirmativas abaixo está errada? Então, vamos marcar a errada. Vamos à dica. O artigo 32 do CTB diz O condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação, de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e em viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Questão 21 O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo sem antes. Letra A. Sinalizar sua intenção. Letra B. Fechar os vidros. Letra C. Se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Letra D. Nenhuma das respostas. Letra C. Se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Letra C. Se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 22. Letra B. Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Letra C. Prestar auxílio mesmo com risco pessoal. Letra D. Não chamar ao resgate. Letra D. E a alternativa correta é a letra B. Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Isso aqui é em caso de acidentes. A obrigação de todos os condutores. Letra D. Aqui pessoal, uma dica. Prestar auxílio desde que, ao fazê-lo, o indivíduo não corra risco pessoal. A recomendação é sempre aguardar o socorrista para realizar o trabalho. Mesmo que o intuito seja ajudar a vítima, pode piorar o caso ou colocar sua vida em risco, dependendo do tipo de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 23. Bloquear a via com o veículo. A carretera A. Letra A. Multa leve. Letra B. A apreensão do veículo. Letra C. Infração média e retenção do veículo até a regularização. E a letra D. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo e ainda a remoção do veículo. Letra D. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo e ainda a remoção do veículo. Aqui a dica pessoal no CTB, no artigo 253, diz bloquear a via com o veículo. Letra D. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo e medida administrativa, remoção do veículo. Observação. Risco de acidentes sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 24. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança, é uma impressão. Letra A, gravíssima, letra B, grave, letra C, média, letra D, leve. E a alternativa correta é a letra B. No caso aqui pessoal, é uma infração grave. Transitar em marcha ré, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança, é infração grave. Veja aqui pessoal, infração grave e multa, penalidade e multa. Questão 25. Em caso de acidentes com ferimentos leves, não aparecendo gravidade imediata, não se deve. Letra A, proteger o ferimento com panos usados. Letra B, cuidado os ferimentos com muito cuidado. Letra C, lavar o ferimento. Letra D, procurar um médico ou serviço especializado. E a alternativa correta é a letra A. Proteger o ferimento com panos usados. Cuidado pessoal, nessa negação não. Já deixei aqui em vermelho. Sempre que aparecer a negação não, vocês observam direito a questão. Aqui está falando em casos de acidente com ferimentos leves. Não apresentando gravidade imediata, não se deve proteger o ferimento com panos usados. A dica, cuidado com as palavras negativas. Não, nunca, jamais e outras palavras. Tem mais palavras negativas. Questão 26. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinares. Marcas transversais, marcas de delimitação e controle de estacionamento e ou parada. Inscrições no pavimento I. Letra A, marcas de canalização. Letra B, dispositivos auxiliares de segurança. Letra C, faixa de pedestre e letra de hidrantes. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, marcas de canalização. Aqui, pessoal, temos a dica que temos uma foto com a marca de canalização. Esta marca aqui em amarela. Cor amarela. Vamos à próxima questão. Questão 27. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem... Letra A, permanecer de pé em terreno localizado logo após uma curva da estrada. Letra B, permanecer de pé no centro da via. Letra C, está vestida com roupas coloridas, preferencialmente. Letra D, está vestida com roupas escuras. E a alternativa correta é a letra... Letra C, está vestida com roupas coloridas, preferencialmente. Então, aqui vamos a uma dica. A sinalização deve começar de um ponto em que os outros motoristas ainda não possam ver o acidente. Então, uma dica. Assim, vai dar tempo para reduzir a velocidade, concentrar a atenção e desviar. Questão 28. Completar cada percurso sem... De respeitar as leis de trânsito, sem abusar do veículo, Sendo cauteloso e irresponsável. É uma atitude do motorista que pratica a direção. Letra A, defensiva. Letra B, agressiva. Letra C, perigosa. E letra D, desastrada. E a alternativa correta é a letra... Letra A, defensiva. Vamos aqui a dica. Direção defensiva. É o ato de conduzir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas, erradas dos outros e das condições adversas, contrárias, que encontramos nas vias de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 29. Há um preocupante aumento de número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor deste tipo de veículo deve evitar... Letra A, circular pela faixa da direita. Letra B, circular com o capacete aprovado em metro e bem afivelado. Letra C, que é o carona movimenta-se acompanhando o condutor nas curvas. Letra D, circular entre as faixas de tráfego. E a alternativa correta é a letra... Letra D, circular entre as faixas de tráfego. Então, pessoal, aqui a questão fala que há um preocupante aumento de número de acidentes. Veja aqui, um preocupante aumento de acidentes. Envolvendo motociclistas. O condutor deste tipo de veículo deve evitar... Veja aqui, deve... Deve evitar... Circular entre as faixas de tráfego. Aqui vamos a uma dica. O condutor de motocicleta... Que é o motociclista... Deverá a todo o momento... Ter domínio de seu veículo dirigindo... Com atenção e cuidados... Indispensável à segurança do trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 30. Na verificação periódica e preventiva do veículo... O condutor deve incluir os cuidados com os cintos de segurança. Na inspeção dos cintos de segurança do veículo... O condutor deve avaliar... Letra A. Se apenas os cintos do esbanco da frente estão em perfeitas condições. Letra B. Se todos os cintos estão em perfeitas condições e disponíveis... Para todos os ocupantes do veículo. Letra C. Se apenas os cintos dos bancos de traje estão em perfeitas condições. Letra D. Se o sistema de travamento da faixa inferior do cinto... Funciona com perfeita elasticidade. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Se todos os cintos estão em perfeitas condições... E disponível para todos os ocupantes do veículo. Esta é a resposta correta... Na verificação periódica e preventiva do veículo. Aqui vamos uma dica... O objetivo principal da vistoria veicular... É atestar o estado de conservação do veículo... E as suas condições de uso. Ademais, os documentos do veículo também são verificados. As gravações do chassi... Questão 31. A placa a seguir indica... Aqui temos a placa. Letra A. Pista sinuosa à direita. Letra B. Curva acentuada à esquerda. Letra C. Sentido único. Letra D. Curva em S à esquerda. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Curva em S à esquerda. Veja pessoal que é uma curva... Ela tem um formato de um S. Ela vem aqui e faz um formato de um S. E aqui... Primeiro, né... A gente vai dialogar aqui que é à esquerda. Por isso que é... Curva em S à esquerda. A dica. A placa A5B tem como função a divertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção é para a curva em S à direita. Vamos à próxima questão. Questão 32. O conceito de direção defensiva inclui cuidados com o veículo. O próprio condutor, por inspeção visual simples, pode verificar vários itens de segurança. Outras verificações podem ser feitas somente por um profissional. Letra A. Letra A. Da regulagem dos faróis. Letra B. Da calibragem dos pneus. Letra C. Do nível de água do radiador. Letra D. Do nível de óleo do motor. A alternativa correta é a letra... Letra A. Da regulagem dos faróis. Aqui, uma dica. O próprio condutor, por inspeção visual simples, pode verificar a calibragem dos pneus. O nível de água do radiador. O nível de óleo do motor. Mas, para a regulagem dos faróis, tem que ser feita por somente... Deve ser feita somente por um profissional. Vamos à próxima questão. Questão 33. Distância de frenagem. É. Letra A. A distância que o veículo está estacionado um do outro. Letra B. A maior distância entre os veículos em movimento. Letra C. A distância que o veículo percorre depois que o motorista pisa no freio até a parada total. Letra D. Todas as respostas estão corretas. A alternativa correta é a letra... Letra C. A distância que o veículo percorre depois que o motorista pisa no freio até a parada total. A dica diz... A distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o motorista pisa no freio até sua parada total. Vamos à próxima questão. Questão 34. A placa a seguir indica... Aqui temos a placa. Letra A. Sentido duplo. Letra B. Sentido único. Letra C. Mão dupla. Letra D. Mão dupla adiante. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra D. Mão dupla adiante. Então, esta placa é uma placa de advertência que significa mão dupla adiante. Cuidado na pegadinha que tem na letra C. Que fala mão dupla. Mas a mão dupla é uma placa de regulamentação. Ela também tem as setas que nem a de placa de advertência. Mas veja que aqui ela é circular. É uma placa de regulamentação. Aqui temos uma placa de advertência. A placa amarela. Lembre-se que esta placa aqui é amarela. É a advertência. E é mão dupla adiante. Vamos à próxima questão. Questão 35. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Esperar a chegada do resgate. Letra B. Fazer massagens no local da dor. Letra C. Imediatamente retirar a vítima do veículo. Letra D. Fazer um torniquete para estancar alguma eventual hemorragia. Alternativa correta é a letra... Letra A. Esperar a chegada do resgate. Então, quando uma vítima de acidente de trânsito... Estiver gritando com muita dor, deve-se esperar a chegada do resgate. Cuidado na pegadinha da letra C. Que diz imediatamente retirar a vítima do veículo. Está errado, pessoal. Cuidado. Aqui está errado. É uma pegadinha. Questão 36. São condições adversas de luz capazes de provocar acidente. Letra A. Luz alta na neblina. Letra B. Aos de ser total de luz. Letra C. O ofuscamento. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Aqui a questão fala... Condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Aqui a dica. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Luz alta na neblina. Ausência total de luz. E o ofuscamento. Então... Alternativa a marcar. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Questão 37. Um condutor, ao utilizar a via pública, estará cometendo uma infração de trânsito quando... Letra A. Seguir o gesto do agente de trânsito. Letra B. Não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Letra C. Respeitar as placas de regulamentação existentes na via. E letra D. Não respeitar as mensagens das sinalizações de advertência. A alternativa correta é a letra... Letra B. Não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. A questão fala que um condutor, ao utilizar as vias públicas, estará cometendo uma infração de trânsito... Quando não respeitar as placas de regulamentações existentes na via. Que é a dica... As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas. E daqui imperativas. E o de respeito a elas constitui infração. Vamos à próxima questão. Questão 38. Organizar e manter o registro nacional de veículos automotores. O RENAVAN é de competência. Letra A. Dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Centran. Letra B. Do Conselho Nacional de Trânsito. Contran. Letra C. Do Departamento Estadual de Trânsito. Detran. Letra D. Do Departamento Nacional de Trânsito. Denatran. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Do Departamento Nacional de Trânsito. Denatran. Dica. O Denatran é responsável por criar procedimentos para o registro e licenciamento de veículos. Organizar e manter o RENAC. Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Organizar e manter o RENAVAN. Registro Nacional de Veículos Automotores. Então a questão aqui fala organizar e manter o registro nacional de veículos automotores. Que é o RENAVAN. A questão está aqui pessoal. O RENAVAN. Que é organizar e manter o RENAVAN. Registro Nacional de Veículos Automotores. Então é o Departamento Nacional de Trânsito. É o Denatran. Questão 39. Quanto às placas de regulamentação é falso afirmar. Letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Letra B. A sinalização de regulamentação tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Letra C. As placas de regulamentação tem o formato circular, borda vermelha, fundo branco e letras em preto. E letra D. A sinalização de regulamentação traz mensagens imperativas e o de respeito a elas constitui infração. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Veja pessoal a dica. Cuidado com as questões conegativas. É falso. Aqui ó. Nunca. Não. Nunca. Jamais. E etc. Aqui está falando que as placas de regulamentação. Aí temos que procurar a falsa. E aqui a questão fala sobre placas de regulamentação. Alternativa falsa aqui é a letra A. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários para as condições perigosas. Isso aqui pessoal é a função das placas de advertência. Não é das placas de regulamentação. Então a alternativa é falsa. Letra A. Qual a placa baixa é passagem em nível, passagem de nível sem barreira? A letra A. Temos aqui a letra A. A letra B. A letra C. E a letra D. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta placa aqui pessoal. A pergunta fala. A placa abaixo é passagem de nível sem barreira. Então observe, grave bem esta placa. E a dica, a placa A39, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de um cruzamento com linha férrea em nível, veja aqui, sem barreira. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.